Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos em mais um podcast aqui do ADEC, ADCast. E é muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Carol Sattler e hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Tiago Souza. Amém, uma honra inigualável poder estar com os irmãos novamente. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Cláudio Honor de Andrade. Pastor, a paz de Cristo. Irmã Carol, irmão Tiago, que Deus os abençoe. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos ouvintes e amigos. E aqueles que estão dispostos a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, assim, é uma honra, né? Nós temos que dar honra a quem tem honra, né? Honra é um dos princípios bíblicos e é uma honra receber o Senhor aqui no ADEC, aqui em Caratinga, aqui na Assembleia de Deus e aqui no ADEC TV. Quero apresentar, pastor, o Senhor um pouquinho, né? Da sua trajetória para o pessoal de casa. Então, o pastor Cláudio Honor de Andrade, né? Pastor da Assembleia de Deus, escritor, conferencista, comentarista das lições bíblicas das nossas revistas, teólogo, filósofo, membro da Casa de Letras, Emílio Conde. Pastor, dando início aí a nossas perguntas a respeito do Daniel. O Daniel é um livro que é repartido em algumas fases interessantes. O princípio está retratando a história de quando o povo e alguns jovens são levados de Jerusalém para a terra dos caldeus, um cativeiro babilônico. Isso inicia com uma situação muito parecida com a situação da igreja, porque o retrato são de quatro jovens, Ananias, Asarias, Misael e Daniel, que estão em uma terra estrangeira, sendo confrontados contra a sua cultura e contra os seus princípios de fé, em um lugar que parece estranho, como estrangeiros em uma cultura diferente. Assim também a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. A pergunta que nós temos que fazer para o Senhor é como manter a integridade em uma cultura cada vez mais progressista, que tenta invadir ou confrontar os princípios da igreja. Nós observamos que Daniel e os seus três companheiros, Ananias, Misael e Asarias, foram levados à Babilônia no ano 605 a.C. Exatamente neste ano, tinha início o que Nosso Senhor chama de os tempos dos gentios. E os quatro jovens em Babilônia foram submetidos a um processo que poderíamos chamar de babilonização. Ou seja, embora judeus, ali deveriam eles serem transformados em autênticos babilônios. Eles aceitaram estudar na Universidade de Babilônia, aprender a língua daquele país, o aramaico, um idioma bastante parecido com o hebraico. Se fôssemos fazer uma comparação, seria a relação do português com a língua italiana. E ali, em Babilônia, tiveram os seus nomes mudados e deveriam, através de uma dieta, aderir aos deuses babilônicos. Deveriam eles comer das finas iguarias do rei e provar do seu vinho. Nisso, eles estariam participando da adoração aos deuses babilônicos. Eles aceitaram algumas imposições. Em primeiro lugar, não fizeram objeção em serem matriculados na Universidade de Babilônia, porque o Senhor os queria ali, para que ali, naquela Universidade, eles lhe servissem de fiéis testemunhas. Não fizeram objeção à sua matrícula naquela Universidade. Em segundo lugar, tiveram os seus nomes mudados para que os deuses pagãos fossem honrados. Não fizeram também objeção alguma. Mas, na terceira imposição, eles disseram, não podemos aceitar. Não podemos comungar com o rei, porque de sua comida, a sua comida, aliás, é oferecida aos ídolos. Como podemos ter comunhão com os ídolos, se a nossa comunhão é com o Deus de Israel? E do seu vinho, também não beberemos. Aquela comida real era uma espécie de, podemos dizer assim, de uma anti-santa ceia. Podemos usar essa expressão. E eles disseram, a nossa comunhão é com o Senhor. E eles conseguiram algo que nós devemos conseguir também. Eles não destruíram a cultura babilônica, mas transformaram-na através do conhecimento de Deus. Não modificaram o aramaico. Não destruíram a universidade babilônica, mas impuseram ali o conhecimento de Deus. E verificaremos que, no capítulo 4, eles conseguem levar Nabucodonosor a conversão ao Deus vivo e verdadeiro. E quando a gente fala assim, jovens, né? Para as pessoas entenderem, foram muito jovens, não foram levados para a Babilônia, pastor? Daniel, segundo a história, nasceu no ano 622 a.C. E se ele foi levado no ano 605, ele tinha por volta de 17 anos. Embora ele e os seus companheiros estivessem nessa faixa etária, portaram-se com muita grandeza, instrução, maturidade, excelências e perfeições bíblicas. E nós observamos que Daniel permaneceria em Babilônia por volta de 70 anos. E nesse período, ele jamais perdeu a sua maturidade, as suas qualidades, as suas excelências e as suas perfeições bíblicas. Ele manteve sempre fiel. Sempre fiel. E nunca desonrou os governantes da Babilônia. Eu acho muito interessante. Ele manteve um... Porque ele sempre trabalhou ali na política. Posso falar assim, pastor? Sim. E ele nunca se corrompeu. E também, de certa forma, ele honrava, honrava sim, o serviço dele, o trabalho dele, sem se corromper. E se era difícil naquela época e ele conseguia, por que que hoje não conseguimos? Irmã Carol, irmão Tiago, Daniel era um homem muito desejável, muito amado. Muito amado. Ele era um perfeito cavaleiro. Sabia dizer as verdades divinas com educação, diplomacia. Ou seja, ele sabia como viver em palácio. O seu compromisso era com Deus. E devido a esse compromisso, estava ele disposto, inclusive, a morrer. Mas, quando precisava dizer as verdades divinas, ele o fazia com autoridade, clareza, sem embuste, de forma clara e franca. Ele não estava preso àquilo que nós chamamos hoje de politicamente correto, mas de forma liana e cortês, sabia como proclamar os oráculos divinos. E eu acho isso, assim, impressionante. Muito impressionante. Eu fico, às vezes, fascinada com o Daniel. Até já estudei um pouco mais, mas, ontem, até mesmo, ouvindo o senhor, quando o senhor falou, especificamente, do capítulo 4, que foi até escrito, Daniel transcreveu, não sei se eu me enganei, Daniel transcreveu, que foi o rei, Nabucodonosor, que escreveu o capítulo 4, era um decreto do rei. Eu não sabia, você sabia, pastor? Coisa mais linda. Coisa mais linda. Eu juro que essa informação eu não sabia. Eu achei a coisa mais linda. Irmã Carol, Nabucodonosor é representado naquela estátua de seu sonho. Sim. Como a cabeça de ouro. Não somente por causa do esplendor de seu reino, mas pela compreensão que ele tinha acerca das coisas de Deus. Ao contrário do faraó do Êxodo, que era um homem terrível, ferro e antagônico às coisas de Deus, Nabucodonosor curvava-se ao Deus único e vivo e verdadeiro quando defrontava-se com alguma evidência do Senhor. Era um homem impulsivo. As suas emoções em relação a Deus afloravam-se e eram emoções sinceras e no capítulo 4 nós temos um relato do próprio Nabucodonosor de como ele veio a converter-se ao Deus de Israel. Foi uma conversão autêntica. Então, no capítulo 1 nós temos um rei pagão, adorador de vários deuses, um homem orgulhoso. Mas no capítulo 4 nós temos um autêntico crente, alguém que se curva ao Deus de Israel. Nabucodonosor, sem que ele o soubesse, ele era servo de Deus e Deus o chama de meu servo no livro de Jeremias. meu servo e Deus o manteve e Deus o conduziu à conversão. Foi um período de aproximadamente 40 ou 50 anos e o Senhor o conduziu a converter-se a si, a Deus. Existe um outro rei medoperso, se não foge a memória, também a qual a Bíblia se refere a ele como meu servo. Ciro, não é? Ciro. Ciro o grande. Ciro o grande, porque tem dois ciros. E é interessante isso, porque gera até uma polêmica, muitas vezes, muitas perguntas sobre isso. Culturalmente conhecidos como reis pagãos, agora são chamados pela Bíblia como meus servos, porque estavam sendo instrumentos de Deus. E aí, façam um paralelo e chamam a atenção para o livro do profeta Bakuki, que se torna, ele fica semelhante a uma revolta. Deus vai usar homens ímpios, pagãos, para punir Israel, para fazerem o juízo contra Israel. Isso incomoda, gera indignação no profeta Bakuki. No livro de Daniel, nós temos logo no primeiro versículo uma declaração quanto à soberania de Deus. Daniel relata que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, tomou-a, como também destruiria o reino de Judá e finalmente acabaria por deitar por terra a própria casa do Senhor. Mas por que tudo isso? Porque o Senhor o permitiu. Era a permissão do Senhor, soberania do Senhor. O povo de Judá, infelizmente, havia se deseado, havia se tornado idólatra, apostatado da santíssima fé. Havia se tornado, conforme diria Ezequiel, pior do que as nações gentias. Em determinado momento, a nação de Israel é tida como uma mulher vil, sem honra, como se fosse uma meretriz. Oséias relata um pouco essa situação. Sim, Oséias o relata. Então, nós precisamos entender que o Senhor Deus jamais perdeu o controle da história. Bíblicamente falando, a história é linear. Nós encaminhamos-nos para um final feliz, quando o reino de Deus instalar-se sobre toda a terra após a grande tribulação. E Daniel estava ciente disso. Então, ele descreve Nabucodonosor como que prestando um serviço a Jeová, ao Senhor. E Nabucodonosor prestou a Deus um excelente serviço, porque em Babilônia preservou ele não somente a Daniel, a Ananias, a Misael e as Arias, como também o bom remanescente do povo judeu. Os utensílios ele também preservou, não deixava mexer. Muito bem, muito bem. E quando o seu filho profanou os utensílios, aí a mão do Senhor apareceu na parede, naquela orgia nefanda, conforme diz um antigo hino muito bonito. E naquela mesma noite o Império Babilônico é destruído pelo Medo Persa de acordo com o sonho escatológico de Nabucodonosor no capítulo 2. Dario invade-lhe aquela noite. Sim, Dario. Ele desvia o curso do rio enquanto o palácio está em festa. Parabéns, é isso mesmo. Mas aquela mão que apareceu a Belsazar escrevendo na parede, lógico, a mão do Senhor, ali eu posso dizer que foi quase tipo Sodoma e Gomorra. Belsazar já encheu a hora que ele pegou os utensílios do templo e profanou, ele encheu a medida dele de injustiça, entornou. Posso falar assim? Exatamente isso, irmã Carol. O Senhor dá um prazo a todos nós para que nos arrependamos, creiamos nele, voltemo-nos para ele e coloquemos a nossa vida no altar. Mas há muitos homens e mulheres impenitentes e nações também. Conquanto o Senhor nos dê tantas oportunidades para nos emendarmos, há muita gente que permanece em seus pecados e vícios e rebeldias e rebeliões contra o Senhor. O resultado é o juízo divino, como se deu no mundo antediluviano, em Sodoma e Gomorra, em Babilônia e em muitas nações depois disso. Não pensemos nós que o Senhor intervia, intervinha apenas no período do Antigo e do Novo Testamento. O Senhor continua a intervir em cada uma de nossas igrejas, congregações e instituições e nas nações também, porque as nações são dele. Daniel, na hora que ele passa por esse período na Babilônia, ele ficou lá e eu acho que ele já sabia se ele não retornaria para Jerusalém. Ele não faria parte da promessa de retorno. Ali se vindaria, ali na Babilônia mesmo. e Daniel passa ali por quantos reis? Três ou quatro passou? Ele passa por Nabucodonosor, por Belsazar, reis registrados na Bíblia. Pode ser que entre Nabucodonosor e Belsazar haja um ou dois reis. Depois, por Dario e finalmente Ciro, os reis mencionados na Bíblia Sagrada. Ao todo, Daniel permanece em Babilônia durante setenta anos. Ele chega aos dezessete, adolescente ainda, e lá permanece por setenta anos. Ao fim dar a sua carreira, já era ele um homem nonagenário. O interessante é que, não obstante a sua avançada idade, jamais ele veio a perder as suas qualidades, excelências e perfeições bíblicas. Pelo contrário, até os anjos gostavam de conversar com ele. até os anjos gostavam de conversar com ele. E o interessante é que ele conhecia os anjos pelo nome. Este é Gabriel, aquele é Miguel, tamanha era a sua intimidade com o Senhor. Eu não estou dizendo com isso que ele praticava o culto aos anjos, porque aquele tempo parte das profecias bíblicas era dada também por intermédio dos santos anjos. Mas que ele era um homem muito amado e apetecível o era, sim. Os próprios anjos falavam, Daniel, és muito amado. Sim, tu és muito amado, tu és muito desejado, como encontramos em outras versões. e ele não voltaria a Sião com os filhos de Israel. É no capítulo 12, já no nagenário e possivelmente aposentado, Deus lhe diz, Daniel, vai até o fim, porque descansarás e depois levantar-te-ás para receber a tua herança. É algo maravilhoso. Ele morreu em Deus, morreu na fé e agora aguarda a ressurreição. Daniel era homem como o senhor, como eu, como o pastor Tiago, homem como nós. O que? Como que eu... Então, às vezes, às vezes, falam assim de Daniel, ele não tinha nenhuma diferença, ele nasceu com a mesma natureza pecaminosa. A diferença dele ser muito amado era a fidelidade, era o compromisso, a obediência com o senhor? Não resta dúvida. Era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e emoções, mas o que fazia diferença em Daniel era a sua fidelidade, a sua comunhão com o senhor, a sua vida de oração. Era um homem que orava três vezes ao dia e as suas orações acompanhavam os horários dos sacrifícios do santo templo que naquela época já não existia, mas rigorosamente ele observava os horários dos sacrifícios ao senhor e ali orava. buscava o senhor e principalmente intercedia. Em Daniel capítulo 9 deparamos-nos com a profecia das setenta semanas e nesse período Daniel compreendeu pelos livros do senhor pelas sagradas escrituras até então lavradas de que aproximava-se o tempo de os judeus retornarem a senão e ele fundamentado profeticamente nos livros do senhor pôs-se a orar. O interessante irmãos Tiago e Carol o interessante sim ele fundamentou-se entre outros no livro de Jeremias embora Jeremias houvesse morrido no Egito no Egito o senhor fez com que a profecia de Jeremias fosse preservada e transmitida a Daniel em Babilônia. É muito lindo é uma distância talvez de mil e quinhentos ou dois mil quilômetros não sei ao certo mas o senhor fez com que providencialmente o profeta Daniel tivesse as profecias de outro profeta contemporâneo seu que nessa época jazia morto é algo maravilhoso e voltando ao assunto nessa oração nós observamos que Daniel em primeiro lugar pôs-se a interceder por seu povo e colocou-se como pecador tendo ele uma vida íntegra pura porque é tido por Ezequiel 14 e 14 como um dos homens mais íntegros de toda a história sagrada os outros dois Jó e Noé e antes de ele concluir a oração ele sentiu um toque ao abrir os olhos deparou-se com Gabriel santo anjo e pôde reconhecê-lo era comunhão dele com o senhor será que não podemos ter igual comunhão hoje é claro que não podemos ter as mesmas experiências de Daniel porque as experiências de Moisés eram de Moisés as de Jeremias de Jeremias as de Ezequiel de Ezequiel mas a vida de profunda comunhão com Deus que Daniel teve podemos tê-la hoje orando lendo a Bíblia segundo as nossas condições físicas chejuando e professando o nome do senhor não negando o jamais quando Daniel foi jogado na cova dos leões ele preferiu a morte a negar o nome do senhor ele diz eu morro mas não negarei o nome do senhor e nós devemos ter irmã Carol irmão Tiago a mesma atitude caso contrário pereceremos a partir do capítulo 7 o livro de Daniel passa tem um caráter mais escatológico de acordo das visões que são dadas e as profecias que são empregadas no livro e hoje principalmente hoje é uma gama muito grande de pessoas que tem muita dificuldade de conseguir interpretar as visões escatológicas tendo tido que o livro de Daniel é como se fosse um apocalipse do antigo testamento tamanha capacidade de fazer algumas apresentações assim como o livro de Ezequiel de coisas que estão acontecendo no tempo presente e aconteceriam também no futuro pastor qual que é uma dica que o senhor dá aí para os nossos telespectadores de como interpretar essas visões de como conseguir ter um discernimento melhor sobre essas revelações dos vindo dias antes de tudo precisamos ler dois capítulos conjuntamente Daniel capítulo 2 e depois Daniel capítulo 7 no capítulo 2 irmã Carol nós temos o aspecto exterior das nações Babilônia no capítulo 2 é aquela cabeça de ouro majestosa brilhante é o maior e mais belo e mais inteligente de todos os impérios depois nós temos o aspecto exterior do reino medo e persa a prata o reino medo e persa foi inferior ao Babilônio mas tinha ainda suas qualidades e excelências logo após nós temos o bronze que representa o império grego o império grego embora poderoso e quase que abarcou todo o mundo já não tinha as excelências da média nem a da pérsia e em seguida vem o Roma com as pernas de ferro ou seja não tinha as excelências da Grécia nem da média e pérsia e nem de Babilônia mas era um império terrível e que ali estava para destruir a todos aqueles que não quisessem submeter-se-lhe em seguida vem o império do anticristo nos pés em parte de barro e em parte de ferro então olhando a estátua que Nabucodonosor vira em seus sonhos os reinos da terra parecem excelentes bonitos atrativos mas quando vamos para Daniel capítulo 7 nós vemos o interior ou a natureza ou a índole desses mesmos reinos Babilônia agora não é o ouro é o leão a média e pérsia não é mais a prata é o urso e a Grécia é aquele leopardo não é agora quem é Roma um animal espantoso é um animal espantoso singular indescritível e significa que os historiadores que estiverem vivendo no tempo do anticristo não encontrarão palavras para descrevê-lo porque o santo profeta teve essa dificuldade eu vi um animal espantoso espantoso não sei descrevê-lo a sua índole é terrível até que o filho do homem Jesus Cristo nosso Senhor levantou-se para abater o reino do anticristo então parte das profecias cumpriu-se partes estão cumprindo-se e algumas partes só poderão ser compreendidas por quem estiver vivendo durante o período da grande tribulação e abrir o livro de Daniel porque ao contrário daqueles que dizem que após o arrebatamento da igreja a bíblia perderá a sua inspiração nós afirmamos que a bíblia jamais perderá a sua inspiração ela é eterna quando a gente chega lá em Daniel e vai falar do anticristo e o seu fala assim não tem palavras o profeta não tinha palavras para descrever eu vou aplicar atualmente acontecimentos eu não preciso nem fugir do nosso país não mas vamos pelo mundo todo esses dias eu cheguei a comentar com meu marido das coisas que a gente vê acontecer nós estamos ficando realmente sem palavras para expressar nossa indignação o que está acontecendo não tem mais palavras eu já sinto que não consigo tem horas eu não consigo em palavras descrever o que eu estou sentindo não sei se eu posso aplicar mas eu acho que estamos bem próximos mesmo irmã Carol o império romano sobrevive hoje nos países da Europa ocidental que no passado faziam parte do império romano não somente da Europa como também o norte da África aquela região do Mediterrâneo inclusive onde se encontra hoje Israel o império romano está para reviver-se através do anticristo agora observemos em Daniel capítulo 2 que os reinos deste mundo vem perdendo as suas qualidades de império para império de reino para reino e o mais o mais inferior o mais desqualificado deles qual será? do anticristo então o anticristo oferecerá ao mundo o mais inferior dos governos dos regimes dos reinos somente o reino de nosso senhor é perfeitíssimo esse superlativo cabe muito bem ao reino de nosso senhor é muito interessante né por isso que há muitas perguntas quem é o anticristo até o que é o anticristo e a bíblia não deixa claro quem será quando virá ela nos dá pistas mas não fala com clareza né pastor então as pessoas interpretam mas eu assim pra mim ele é um homem mesmo um homem e surgirá assim desse império não sei nem se espiritual romano virar mais no sentido de Roma ali de onde ainda como que eu posso reina o espírito de Roma irmã Carol irmão Tiago o anticristo será realmente um ser humano para usar uma palavra um verbo muito em voga hoje um ser humano que se entrega a Satanás e por Satanás é empoderado conforme lemos em 2ª aos 3ª alunicências capítulo 2 quanto ao governo do anticristo não tenhamos dúvida ele representará a ressurreição política histórica e espiritual do império romano será o império romano revivido em termos literais e entre os 10 reis de que nos fala o santo profeta haverá aquele que podemos descrever como pequeno chifre é aquele político que até então não tinha notoriedade não era observado sem expressão sem expressão mas que de repente recebe aquela potencialização de Satanás e ergue-se para dominar o mundo como aconteceu com Mussolini com Hitler como Josef Stalin foram figuras do anticristo potencializadas por Satanás porque Satanás tem sempre alguém de prontidão para colocar como seu anticristo até Saddam sem posso dizer que também são homens que se colocaram ao serviço de Satanás contra a igreja contra Israel contra a Bíblia sagrada isso significa o que? que nós já estamos no final dos tempos é só lermos com atenção Apocalipse capítulo 13 e lá observaremos como o anticristo emergirá a primeira besta é aquela que sobe do mar ou seja de entre as nações confusas atribuladas procurando um líder forte almejando por segurança e de repente o anticristo aparece e para o anticristo ser mantido no poder Satanás há de levantar também o falso profeta uma espécie de messias que será aceitado inclusive pela nação de Israel momentaneamente efêmeramente e ele terá permissão para realizar sinais e milagres para iludir o povo a fim de que todas as nações adotem o anticristo como seu governante mas a igreja nesse período estará com nosso senhor a receber os seus galardões o espírito santo no entanto permanecerá na terra isso tem que ser corrigido permanecerá na terra quem impede hoje a ascensão do anticristo a igreja de Cristo que é a habitação por excelência do espírito santo a igreja que é sal a igreja que é luz mas tão logo a igreja seja arrebatada o espírito santo momentaneamente permitirá que o anticristo acenda ou seja seja suscitado apareça mas Deus em momento algum perderá o controle da situação nunca perdeu ele nunca perderá nunca perderá Deus não perde o controle do Brasil de Brasília de sua vida de seu lar de sua despensa de sua conta bancária nada o Senhor mantém tudo sob o seu controle em suma Deus é maravilhoso aleluia glória a Deus e pastor caminhando para o encerramento Tiago mais perguntas antes da gente encerrar porque eu teria um monte sabe fazer um monte no sábio Daniel não é fantástico eu poderia ficar ouvindo aqui a tarde toda o Senhor Jesus está está abençoando esse programa amém porque se o Senhor Jesus não tivesse aberto a porta da palavra não poderíamos dizer nada é a minha experiência quando ele abençoa tudo dá certo é uma maravilha quando ele resolve fechar a porta de sua palavra não há erudito não há escritor não há teólogo não há nada não há popstar não há nada não há nada Cristo é tudo em todos ele é maravilhoso é pastor eu queria ir lá em Daniel capítulo 12 sim né os tempos dos fins eu vou ler um pedacinho segunda parte do versículo 7 sim haverá um tempo tempos e meio tempo quando o poder do povo povo santo for finalmente quebrado todas essas coisas se cumprirão são todas as coisas que nós já falamos no geral sim é eu posso aliviar que há um tempo né para Deus socorrer o seu povo né para Deus trazer alívio para o seu povo há um tempo porque Deus traz o alívio para o povo de Israel no caso sim né quando a questão for levada quando a questão estiver no mais extrema parece que aí o Senhor socorrou parece que sempre foi assim né está no extremo a mão do Senhor isso acontecerá também conosco acontecerá também quando o povo de Israel ver-se perseguido ao descobrir que o anticristo não é o seu Cristo ao descobrir que o falso profeta não é o seu Messias eis que os filhos de Israel de acordo com Daniel 9,27 o romperá a sua aliança com o demônio a partir daí no mear da septuagésima semana eis que Satanás passará a perseguir Israel mas a nação israelita não será destruída porque o Senhor preservá-la de toda essa situação Deus vai levá-la né tipo assim Deus fala que vai resgatar e cuidá-la dela no deserto novamente justamente parabéns é isso aí vai cuidar no deserto de novo é fantástico é tem gente que fala assim que o monte do Senhor será visto eu posso fazer uma assimilação com Isaac que Isaac foi salvo assim que estava pronto para ser sacrificado posso assimilar a Israel muito preciso eis que Israel reconhecerá o Senhor Jesus como seu Messias e o Filho Eterno de Deus descerá com os milhares de seus santos sobre o monte das Oliveiras e ali instalará o seu governo eterno pastor um privilégio uma honra desejo nosso coração que Deus continue preservando o Senhor com toda a sabedoria todo o conhecimento toda a sua dedicação ao ensino da palavra de Deus é um motivo assim prazeroso para nós poder se assentar à mesa com o Senhor e ouvir suas ministrações sua palavra e o carinho e educação que o Senhor tem para tratar-nos Deus abençoe louvado seja Deus o Senhor Jesus trouxe-me até aqui deu-me vida deu-me saúde sem Jesus nada sou sem Jesus nada posso fazer e sem Jesus eu passo vergonha então eu prefiro estar com Ele e eu agradeço ao pastor Tiago a irmã Carol aos irmãos que estão aqui cuidando de nós na câmara assistindo-nos que Deus os abençoe am labour am 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 Legenda por Sônia Ruberti